Música Mais um episódio do nosso Escuta Mana aqui pra você e o assunto de hoje é saúde da pessoa idosa. Como envelhecer com saúde e quais são os benefícios e os desafios pra que você possa encarar mais essa etapa de vida com sabedoria. A nossa entrevistada de hoje é a Gracilene Celestino, ela é gerente administrativa da Fundação Dr. Thomas. Gracilene, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tudo certo? Obrigada, tudo certo. Que bom, olha só, as pessoas elas têm encarado o envelhecimento como uma etapa normal de vida? Sim, eu considero que sim, porque hoje é um tema bastante discutido e as pessoas estão se encarando e sabendo como envelhecer. Exatamente, quando a gente fala assim sobre envelhecimento, não necessariamente estamos falando de cabelinhos brancos, que eu particularmente tenho vários na cabeça. Mas a gente fala sobre questões de saúde, como é que tá a tua mente, como é que tá o teu corpo e as pessoas têm se preocupado com isso, né? Sim, e isso é um processo natural de envelhecer bem, de envelhecer com qualidade, com saúde e com a cabeça jovem. Exatamente, isso é o mais importante. Agora eu tenho uma dúvida, toda vez que a gente fala nessa questão de idoso, de idosa, como é que a gente usa pra se, né, retratar em relação aos idosos? É terceira idade? É melhor idade? Quando eu falo melhor idade, aí tem uma senhora que fala bem assim pra mim, minha filha, como é que é melhor idade se tá doendo tudo? Aparece diabetes, aparece hipertensão, aparece um monte de coisa. Então, como é que a gente fala? É terceira idade, melhor idade, sênior, como é que é? É, eu acho que o termo mais adequado é a terceira idade ou pessoa idosa. Ah, pessoa idosa. Porque realmente, melhor idade é um termo que não cabe. Exatamente. É, eu acho que vamos utilizar a terceira idade, vamos utilizar a pessoa idosa, porque como é um processo natural e todos vamos passar, então não vejo, né, porque a pessoa tem vergonha de falar que é uma pessoa idosa. Eu sou uma idosa, eu sou um idoso. Então, é o processo natural. Então, vamos assumir, né? A partir de que idade que a gente já considera a pessoa já idosa? Hoje, 60 anos. 60 anos. 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. Se bem que tem gente que brinca, né? Fala assim, ah, eu tenho 20 anos, mas eu me considero uma pessoa idosa. É porque, às vezes, a pessoa já relaciona algo como um cansaço, ou então, algo que gosta de ficar resguardado, gosta de dormir cedo, gosta de algumas coisas mais recatadas, mas não necessariamente estamos falando de pessoas da terceira idade assim, porque tem pessoas da terceira idade que são mais vivas do que eu. Exatamente. Não é verdade? Exato, né? Tem pessoas que têm 60, 70 anos e se consideram com 30, 40. Isso é muito comum. Exatamente. Vai do processo de envelhecer bem, de como você encara esse processo. E como é que é que a gente envelhece bem? Isso é necessário. Mas como é que é que faz? Olha, hoje, a Prefeitura, ela tem, através da Fundação Doutor Thomas, vários programas que facilitam esse processo do envelhecimento, né? Do envelhecer bem, envelhecer saudável, envelhecer com qualidade e com dignidade. Exatamente. A cidade de Manaus conta com o Parque Municipal do Idoso, né? Então, conta pra gente como é que é que funciona e, sobretudo, quais são os benefícios desse programa. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a Fundação. A Fundação Doutor Thomas, ela hoje, ela é a gestora da Política Municipal do Idoso e, como gestora dessa política, ela desenvolve três grandes programas, que são os pilares do processo da gestão política, da Política Municipal do Idoso. Que é o Programa Conviver, que é o Parque Municipal do Idoso, muito conhecido, muito frequentado. E o parque, ele é um espaço de convivência. Então, o idoso, ele vai, né, de manhã, as atividades começam às sete da manhã e terminam entre 17 e 17h30. Então, o idoso, ele vai lá pra convivência. Ele tem várias atividades que ele pode fazer ao longo do dia. Então, ele é um processo do envelhecer com qualidade. Lá, ele vai fazer hidroginástica, ele vai fazer natação, ele vai fazer caminhada, ele vai fazer teatro, coral. Dança. 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 Exatamente, temos uns professores maravilhosos de dança. Então, é isso, essa é a qualidade, é o envelhecer bem. Você falou numa palavra que parece que, assim, é música nos meus ouvidos, que é a palavra convivenciar. Isso. Quando a gente fala no Parque Municipal do Idoso, é a questão da convivência. Convivência. A convivência. Então, assim, o Parque Municipal do Idoso não necessariamente tem ali as pessoas da terceira idade, mas abre a possibilidade de que outras pessoas, jovens da primeira, segunda, terceira idade, enfim, possam conviver com eles, né, fazendo exercício, praticando ali a sua caminhada. Na sua avaliação, hoje, as pessoas, elas estão sabendo conviver com as pessoas da terceira idade? Sim, dentro dessa proposta de um centro de convivência, sim. Então, várias gerações se encontram, porque além dessas atividades, o parque também tem eventos. E esses eventos proporcionam esse encontro de gerações. É com a família, é com os vizinhos, são com os amigos. Então, esse grande espaço torna-se, é um centro mesmo de socialização, de trocas, de experiências, de convívio. E proporciona isso, né, dentro das atividades, né, que são propostas por toda a equipe. E como é que é que faz para participar, para se beneficiar ali com as atividades? Bem, nós temos algumas regras, né. Hoje, para você participar das atividades, você tem um processo de matrícula, na qual você leva seus documentos pessoais, você precisa de um atestado do médico, para dizer que você tem condições de fazer uma atividade física, de leve a moderada, que são as atividades que são adaptadas, né, para pessoas idosas. Porque lá nós temos pessoas de 60, 70, 80, 80 e poucos anos. Então, é importante esse cuidado também. Então, você, com essa comprovação, nós temos um sistema, né, informatizado, na qual a pessoa faz a sua inscrição e depois apresenta todos esses documentos no setor de admissão, que é o setor de matrícula lá do parque, que é feito no próprio parque municipal do idoso. E é importante ressaltar que as atividades propostas no parque são todas acompanhadas por um profissional, né. Sim, nós temos toda uma equipe de educadores físicos, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos educadores. Então, é toda uma equipe pronta e preparada para receber esse idoso e trabalhar as diversas atividades. Sabe o que eu acho muito legal agora, porque você falou na questão dos eventos, né, que tem no parque municipal do idoso? Nossa, eu acho sensacional. Tem um carne idoso, né? Carne idoso, nós temos a nossa festa junina também, que é muito tradicional. que nós temos, assim, dentro do... todos os meses nós temos eventos, né, festivos. Então, nós temos as serestas. Sim. É, que são feitas, são realizadas sexta-feira. Então, às vezes, a equipe faz, assim, umas atividades, umas serestas, assim, temáticas. Ó, Halloween, Dia das Mães. Então, tem toda uma programação. E eles participam disso, a caráter. Sim, é verdade. É, anos 60. É, e eles vão todos organizar jeans. Eu acho o máximo. Toda vez que eu vou fazer um trabalho lá, né, pela prefeitura, eu fico olhando, eu fico pensando assim, poxa vida, o que que se passa, será assim, na cabeça deles, né? Poxa vida, eles são tão felizes, eles são cheios de energia. Aí, tem o senhor, né, ele tá com a sua senhora ali, sentados na mesa. E ele faz carinho nela, segurando um na mão do outro, eu fico encantada. Eu fico, assim, só... Aquela dança, coladinha, bem gostosa. É, nós temos a trilha sonora toda voltada pra eles. E, assim, além, tem o bolero, mas eles gostam também de outros gêneros musicais. Então, é adaptado pra qualquer gênero musical, eles aceitam que... Forrozinho, eles estão dançando, né? Forró, é o bolero. Então, é a música pop. Então, eles estão realmente ali pra isso. Pra divertir e pra ter esse resgate, né? E eles sabem aproveitar tudo, porque quando tem alguma coisa lá, um evento, vocês pensam que eles ficam sentados, diziam na cadeira, eles levantam. Claro que tem um momento ali, né, que alguns já estão cansados, eles deitam, sentam um pouquinho, mas depois levantam, eles participam, eles são extremamente ativos. E é muito legal todo esse trabalho da equipe da Fundação Dr. Thomas que vocês realizam com eles. Exatamente, né? Sempre sabendo que nós estamos trabalhando a convivência, esse espaço de convivência. E, além, né, dos eventos, além de todas as atividades que são realizadas, há uma preocupação também com a qualidade de vida, de como envelhecer bem. Então, tem as atividades físicas, né, como eu falei, tem a hidroginástica, nós temos também jogos da terceira idade. Então, é uma competição. Eles levam a sério e levam a família, fazem questão de levar o neto, a filha, o genro, a nora, pra torcer, pra ver, pra participar. Isso é muito importante, né? Essa convivência, esse resgate também familiar. Exatamente. E isso o Parque Municipal do Idoso, ele proporciona. Ele proporciona e também proporciona pra que a gente possa enxergar além disso. Aí você me pergunta, como assim, Flávia? É porque quando a gente vê uma pessoa da terceira idade, a gente tá vendo ali uma pessoa ativa, uma pessoa participativa, mas por trás tem uma história, pode ser que sofrida ou não, tem uma história que pode ser de superação ou não, mas tem uma história. Que por trás ali daquele sorriso, daquela dança, pode haver uma situação que é importante que as pessoas possam respeitar. Então, as pessoas que hoje da terceira idade estão ali no Parque Municipal do Idoso, também tem uma história pra se contar. E hoje as portas estão abertas pras pessoas que queiram ali entregar, de repente, uma doação, ou então queiram conversar. Como é que é que funciona? O parque, como nós já falamos, por ele ser esse espaço de convivência, ele, sim, temos histórias. Cada idoso tem sua história, tem a sua história de vida. Então, por ser esse espaço de convivência, a instituição, a fundação, ela, sim, recebe doações, ela recebe ajuda, mas hoje nós somos, todo o nosso orçamento, ele vem da Prefeitura, ou de doações, né? Então, os idosos que normalmente participam do parque, eles, como eles têm sua família, eles chegam durante o dia, passam o dia e depois retornam às suas casas, normalmente eles não são beneficiados com doações, eles chegam ali realmente pra participar de suas atividades. lembrando que nós também temos, Flávia, o artesanato, que inclusive serve como fonte de renda, porque eles preparam todo o seu material, todos os seus trabalhos e, periodicamente, são feitas exposições e tudo que é vendido é revertido pra eles, então, também uma fonte de renda pra eles esse trabalho. E, então, por isso que o parque, ele, ele proporciona essa qualidade pro idoso, porque além dele sair da sua casa pra fazer uma atividade, além dele, se ele está com problemas, além dele ter essa socialização, ele também tem uma oportunidade de fazer um trabalho, de executar uma atividade na qual ele vai ter um retorno também. ele vai vender, ele vai, inclusive, contribuir com a renda, né, pra casa. Então, isso é muito importante também, esse resgate também dessa autonomia, desse trabalho do ser útil. Agora, tem pessoas que falam bem assim, ah, o parque municipal do idoso é asilo, essa palavra, ela já não é usada mais, né, Gracilene? Não. Como eu falei, a fundação, ela desenvolve três programas. O parque municipal, ele é o programa de convivência. Nós temos mais dois programas ainda, que nós temos o programa de atendimento domiciliar, que são, que é feito através de visitas domiciliares, e nós temos o de longa permanência, que era o que antigamente chamavam de asilo, era o programa asilar. Só que hoje, nós não usamos mais essa expressão asilo. Hoje, nós substituímos por instituição de longa permanência para idosos. Então, o asilo, essa palavra hoje, nós abolimos. Nós não utilizamos. A fundação hoje, ela tem o seu programa, instituição de longa permanência, que veio para substituir esse termo asilo. E quantos hoje fazem parte desse programa? Bem, esse programa, ele hoje, ele atende 136 idosos hoje em regime de acolhimento. É um acolhimento em regime residencial. Ele mora na instituição. Lá são oferecidos todo o apoio para esse idoso. Refeições, atendimento médico, atendimento social, psicológico, apoio integral a todas as suas necessidades diárias. Então, esse idoso, ele mora na fundação. Por isso que a gente fala que é em regime residencial. E lá, dependendo do grau, dependendo do estado que esse idoso chega, ele, a gente denomina ele por grau de dependência. Ele pode ter, ser um idoso independente, que aí ele é direcionado para quartos, né? Independentes. Então, ele fica num quarto como se fosse o apartamento dele. Nós temos um idoso de média dependência, que aí ele já é levado para acomodações onde ele já tem um atendimento de um cuidador, de um técnico de enfermagem, do enfermeiro. E nós temos aqueles idosos que a gente chama de alta dependência. Normalmente são acamados, né? Que tem a sua condição diária na maioria do dia acamado. Então, esse idoso, ele precisa de um atendimento mais completo. Principalmente pela questão saúde. Então, é toda uma equipe ali pronta para atender esse idoso. Médicos, inclusive. Então, nós temos uma equipe de nutricionistas. Nós temos uma lavanderia industrial. Nós temos uma cozinha industrial, onde diariamente são produzidas seis refeições, né? Para dar toda essa assistência a esse idoso institucionalizado. E a alimentação é justamente diferenciada de acordo com a necessidade de cada um deles, né? Sim. Nós temos o idoso diabético. Então, ele tem a dieta adequada para o problema, né? Aquela dieta branda. Nós temos o idoso que é hipertenso. Nós temos idosos que não conseguem mais deglutir. Então, ele é alimentado através de sonda, né? O que a gente chama da nutrição enteral, alimentação enteral. Então, todo esse processo é feito. Ou, quando não é nutrição, nós temos o que eles chamam de pastosa. É um trabalho lindo que as meninas da nutrição fazem com um prato. Então, bem colorido para ser bem atrativo, sabe? Do idoso olhar e sentir realmente vontade de comer. Porque a alimentação, ela também não é só o paladar. Ela também envolve a questão da visão, né? Sim. Se sentir atraído ali pela comida. A gente também, a gente olha assim, nossa, esse prato... Olha, fugindo um pouco do assunto, né? Mas, por exemplo, bodó. Quando eu vejo ali um bodó, eu nunca comi. Porque, para mim, ele é feio. Oh, mas se você... Mas dizem que é uma delícia, né? E eles gostam, viu? Tem idoso que se pudesse... Só o bodó. É o bodó, é o pirarucu, os peixes e mais... Aí vem a restrição, né? Aí vem a nutricionista, que aí ela vai dizer que pode, que não pode. Mas sempre é liberado, ela sempre faz uma exceção, até para... Para dar esse prazer. Sim. Tem coisa melhor, né? Agora, só abrindo um parêntese aqui, que a nossa entrevistada, ela... Ela destacou uma situação bem legal no nosso cenário, que temos a Fundação Dr. Thomas aqui no nosso cenário. Eu acho que eu mexi, foi na questão do ângulo aqui, mas aqui no nosso cenário, a gente também tem a Fundação Dr. Thomas bem aqui com a senhora. Essa é uma idosa institucionalizada. Ah, é? Exato. Quantos anos ela tem? Qual o nome dela? A dona Nadia. Olha a dona Nadia. Ela há 76 anos. Olha só. Que linda. Agora, a gente tem aqui o programa domiciliar, né? Como é que é que funciona? Bem, o programa domiciliar é... Ele é caracterizado por visitas em domicílio. A equipe dá essa assistência ao idoso em casa. Todos os dias, né? A equipe multiprofissional que nós chamamos, fisioterapeutas, enfermeiros, nós temos nutricionistas, nós temos também a psicóloga, assistente social. Então, eles saem até a casa do idoso para fazer esse atendimento. Porque para a fundação, o último estágio seria a institucionalização. Porque o idoso, ele quer estar em casa, ele quer estar com a sua família. Então, institucionalizar é para aquele idoso que está em vulnerabilidade social, é aquele idoso que não tem onde morar, é aquele idoso que, por algum motivo, que normalmente, infelizmente, são os maus tratos que hoje, né? É tão trabalhado isso junto com a delegacia do idoso, são os maus tratos. Então, por algum motivo, ele precisa sair da sua casa, precisa ser acolhido na fundação por algum... Por problemas de maus tratos. Então, esse seria o último estágio para a instituição. Então, a instituição, ela quer ver o idoso no centro de convivência, que é o parque municipal. Ela quer ver o idoso, ela quer assistir o idoso em casa. Por quê? Porque lá ela leva também alternativas de como cuidar desse idoso de forma saudável. Então, elas vão dar orientações, vão também fazer fisioterapias em casa para esse idoso. Então, ele ajuda a família, ele reforça na família a importância do cuidar do idoso, de ter o seu idoso em casa. Então, esse é um programa que, diariamente, a equipe sai em rotas, né? Então, elas atendem diversas demandas, como também denúncias de maus tratos. Então, elas também fazem essa verificação das denúncias de maus tratos, né? É mesmo a fundação também? Sim, nós fazemos. Inclusive, nós temos o DISC-idoso, que é o 165, que ele funciona através... E também por WhatsApp, telefone WhatsApp, onde nós recebemos... A equipe recebe denúncias de maus tratos e vai fazer essa apuração. Então, nós temos toda uma rede, toda uma equipe preparada para fazer essa averiguação. E depois desse processo de apuração, no caso de maus tratos a idosos? É, aí se for realmente constatado esse maus tratos, então a equipe aciona a rede de atendimento à pessoa idosa, né? Do município. Pode ser a Defensoria, pode ser o Ministério Público, a Delegacia do Idoso. E vai ser feito toda uma apuração, todo um procedimento. Se for constatado que esse idoso, dentro de casa, ele corre algum risco, ele é retirado da sua casa e levado para a Fundação Doutor Tom. Pode ser provisoriamente até que essa situação seja resolvida ou, em definitivo, com a institucionalização. Então, essa equipe é uma equipe que não tem... Elas não escolhem. É onde existe a solicitação, onde existe a denúncia, a equipe está lá. Todos os dias, de manhã e à tarde, em diversas atividades e acompanhando também esse idoso em casa. Ai, que legal. Trabalho muito lindo, lindo, lindo. Sim. E extremamente necessário, né? Importante. Agora, em relação ao programa domiciliar, como é que é que faz? Poxa vida, como é que eu faço para ter o parque aqui na minha casa, para ter esse atendimento aqui na minha casa? O que é necessário fazer? Bem, você... As pessoas podem ligar para o 65 ou procurar a Fundação, né? Pode chegar na Fundação e solicitar para falar com a equipe do programa de atendimento domiciliar. E lá é feito um cadastro, é feito um registro da solicitação e agendado as visitas. Então, a equipe depois se desloca até para saber realmente qual é a necessidade desse idoso. O que esse idoso está precisando? E depois disso, aí é feita toda uma programação de atendimento. Ah, ele precisa de orientação do fisioterapeuta? Então, vai o fisioterapeuta ajudar na locomoção do idoso, ajudar como manusear o idoso, fazer mudança de decúbito, por exemplo. Então, diversos atendimentos que eles auxiliam a família nesse cuidado. Porque, às vezes, a família, às vezes, não tem o conhecimento. Estrutura, às vezes, para receber, para cuidar do seu idoso. Então, a equipe vai de uma forma muito, com muito cuidado, com muita atenção. E, às vezes, nem paciência também, né? E paciência. Aí é quando vai psicólogo, assistente social. Então, tem todo esse aparato, toda essa equipe para dar esse suporte familiar também. E, é claro que a família é extremamente importante. Agora, porque a senhora falou sobre o programa de longa permanência, né? Mas é que eles querem ficar perto da família, né? E isso faz muita diferença em relação a como é que eles estão lidando com esse processo de saúde deles, né? Se estão mais debilitados, enfim, estão em vulnerabilidade ou não. Agora, dentre tantos trabalhos legais também do parque, a gente tem o projeto Viver Bem na Terceira Idade, né? E como é que funciona esse programa, esse projeto? Bem, esse projeto, ele é um pouco a descentralização do Parque Municipal do Idoso. Por quê? Ele vai nos bairros, ele atende todos, procuramos atender todas as áreas de Manaus, através dos grupos de idosos. Hoje, nós temos cerca de 200 grupos de idosos espalhados em toda a cidade de Manaus. Então, eles se reúnem em associações, eles se reúnem em pátios de igreja, em escolas, em unidades de saúde. Então, eles se organizam em grupos. E esse projeto, ele vai justamente onde tem esses espaços. Ele vai levar essas atividades que são realizadas no Parque do Idoso. E o melhor, dentro da sua comunidade, ele não precisa deslocar da comunidade dele. Ele pode fazer ali próximo da sua casa. Se o idoso não pode ir até o Parque Municipal do Idoso, o parque vai... Através do projeto Viver Bem na Terceira Idade. Então, lá ele vai fazer atividades também que são feitas no parque. Ele tem atividade física, ele tem atividade de recriação, datas comemorativas, passeios também. Ah, sim! Ano passado, o projeto, ele proporcionou momentos maravilhosos. Eles levaram idosos para conhecer o Teatro Amazonas. Olha só! Idoso que nunca tinha entrado, 90 anos, 93 anos, nunca tinha entrado no Teatro Amazonas. E o projeto proporcionou isso para ele. Agora, imagina a sensação, o sentimento que foi despertado ali naquele idoso ou naquela idosa em relação ao Teatro Amazonas. Porque entrar no Teatro Amazonas é mágico, né? É histórico. Você entra ali, você fica imaginando, caramba, quantas pessoas já não passaram por aqui? Quantos artistas, quantos cantores? Quantos, enfim, várias, várias pessoas já passaram por aqui? Então, esse despertar, ele também faz todo o diferencial, né? Atividades culturais, né? Que também são proporcionadas através do projeto. Então, eles também se deslocam para fazer atividades ao ar livre, na Ponta Negra. Ano passado foram também. E o projeto, ele está retornando, né? E vai proporcionar isso novamente, né? Todo esse, essa convivência também, esse trabalho, né? Junto aos grupos de idosos do município. Pois é, e esses grupos conseguem atender, em média, quantos idosos? Olha, eles, normalmente nós solicitamos que esses grupos, eles têm uma estrutura para atender cerca de 60 idosos, que é o que se imagina que consiga fazer um trabalho bom, um trabalho que consiga atender todas essas pessoas. Porque lá eles fazem, como eu disse, atividades físicas, atividades recreativas, palestras. Então, é um número que os profissionais entendem que é bom para acompanhá-los, né? Para poder fazer um trabalho, desenvolver um trabalho melhor. Então, é cerca de entre 50 a 60 idosos, cada grupo. E aí, lá dentro desses espaços, eles precisam ter toda essa estrutura. Para ter a estrutura interna, para uma palestra, para um curso. E externa também, né? Ter essa estrutura externa para as suas atividades físicas, atividades recreativas, que muitas vezes eles fazem dentro desses espaços. Olha só, que legal. E já temos informações em relação à atividade já desses grupos para 2023. eles já estão ativas ou não? Já. Nós já fizemos todo o processo e já iniciaram, né? Já está sendo organizado todo esse trabalho. Nós já temos os grupos que serão contemplados agora. E a previsão é a partir do dia 19... Não tem problema não, pode falar. É que a partir agora, né? Nas próximas semanas, né? O projeto já tem o seu lançamento e já possa estar sendo realizado nos bairros e nas comunidades e nos grupos que foram contemplados. Infelizmente, não podemos contemplar todos os grupos. Então, tentamos chegar pelo menos em todas as zonas da cidade. Olha só, que legal. Então, assim, se você, né, por algum motivo não conseguir até o Parque Municipal do Idoso, então o Parque Municipal do Idoso vai até você através desses grupos, levando ali atividade física, saúde, palestras, dentre outras questões que são necessárias para as pessoas da terceira idade. Agora também temos aqui essa questão do envelhecer bem. Quando a gente fala assim, ai, eu quero envelhecer bem, automaticamente vem essa questão do fazer exercício na cabeça, vem essa questão de... Eu não gosto de falar muito dieta, mas essa questão da reeducação alimentar. Mas quando a gente fala em envelhecer bem, a gente também está lidando com outras questões. Por exemplo, sabedoria emocional. Às vezes a gente conversa, né, com alguém assim da terceira idade, Ah, minha filha, está doendo aqui. Ah, minha filha, está doendo ali. E é importante que a gente tenha paciência, calmaria, inteligência para saber ouvir. Porque uma coisa que, inclusive, eu escuto bastante, é que qual é a diferença entre o idoso e uma pessoa mais nova? Ah, é que a pessoa mais nova tem um vigor. E a pessoa idosa tem a experiência que o mais novo não tem. Então, tem que ter a convivência e tem que ter a troca, né? Então, como é que é envelhecer bem hoje, Gracilene? Primeiro, envelhecer bem é você aceitar, que é um processo natural, que todos vamos passar. Esse eu acho que é o principal motivo. É você entender que envelhecer é natural e todos vamos passar por isso. Então, é aceitar, é essa aceitação. E depois é procurar, né? Essa boa convivência, é você cuidar da saúde, é você cuidar da sua saúde, da saúde emocional também. É procurar estar no seio da sua família, é procurar essa convivência com amigos, essa convivência em grupos de idosos. Isso é tão saudável, essa convivência. Você sair de casa para fazer uma atividade, você sair de casa para conversar com pessoas, resgatar amizades, né? Então, isso é envelhecer bem. E principalmente essa aceitação. Então, isso é muito importante. É verdade, você falou sobre aceitação. Eu falei, meu Deus, a primeira vez que eu vi um cabelo branco, na minha cabeça eu falei, mas já? Mas já? E sabe o que é? O mais legal é que, como a gente falou agora há pouco, né? O envelhecer é um processo natural da vida. E você falou muito bem, assim, a questão é aceitar. Então, você aceitando, você já se permite a seguir algumas questões. Por exemplo, a gente pensa que não, mas beba água, né? Tenha cuidado com a sua pele. Seja paciente. Durma bem. Priorize o seu sono. Evite o estresse. Eu confesso que eu sou um pouco estresse. É. Eu confesso, eu confesso, não vou mentir, não. Mas os nossos idosos são vaidosos. Olha só. E eles se cuidam. No parque do idoso, nós temos um salão de beleza. Ai, que legal. E eles são frequentadores do salão de beleza. Olha só. Lá na ILPI, na fundação, onde tem o acolhimento, existe também esse processo. Existe o dia da beleza. Em que faz unha, faz cabelo, pinta o cabelo. Então, eles também têm a sua vaidade. Legal. Eles fazem suas atividades. Nós temos lá o setor de fisioterapia, em que eles chamam de academia. Tem uns que dizem que vão para a academia. Então, eles se cuidam também. Então, existe essa preocupação também desse envelhecimento e dessa vaidade de estou velho, estou idoso, mas eu quero me cuidar. Sim. Então, isso é muito importante também, essa autoestima, né? Até porque, quando a gente fala assim, a questão da terceira idade é uma nova etapa para eles e que também é uma descoberta. Por exemplo, ai, eu passei minha filha muito tempo da minha vida me achando feia, mas agora eu me acho linda. Ai, eu achei que eu não fosse capaz de namorar depois dos 70 anos. Hoje eu tenho a minha namorada. Então, assim, também é uma descoberta. É uma coisa muito legal de ver, de assistir, de escutar também, porque eles também têm muitas histórias, né? Muitas histórias. Eles têm histórias. Histórias. A fundação já celebrou casamentos. Ah, é verdade. Acompanhei também. A fundação já tivemos casais, assim, que construíram essa relação dentro da fundação, construíram relações dentro do parque do idoso. Então, é isso. É essa descoberta de que não é o fim, né? É uma continuidade. Exatamente, é a continuidade. Agora, seguindo aqui, olha só, a fundação conta com o Fundo Municipal de Direito do Idoso. Como é que é que funciona? Como é que é que faz ali para doar? Tem que seguir algum requisito? Como é que é? Bem, Lávia, o fundo, como a fundação é custeada com recursos da prefeitura, o fundo foi criado para dar esse apoio, para captar recursos. Isso. Porque nós sabemos, as demandas são grandes, né? Então, o fundo, ele é um instrumento que ele capta e repassa para a execução de atividades. Por exemplo, o Viver Bem, ele hoje é financiado com recursos do Fundo Municipal. Porque nós, quando levamos essa estrutura para os grupos, nós temos que dar essa estrutura. Então, é o material que ele vai usar para fazer atividade física, são os equipamentos que são utilizados, é o data show, é o macarrão que ele vai usar para fazer quando tem grupos que, inclusive, tem piscinas que eles participam, né? A hidroginástica, né? A hidroginástica. Então, é o equipamento para fazer a atividade física, para fazer as atividades de recreação, de desenhos. Então, tem vários materiais que são necessários, né? Oferecer a esses grupos. Então, precisa de recursos. Então, o fundo, ele veio para isso. Ele foi criado, né? Em 2010, com esse objetivo. De captar recursos. Por quê? Porque o diferencial do fundo é que as pessoas doam e podem deduzir do imposto de renda. Então, é esse o atrativo para a doação ao fundo. Tem essa contrapartida, né? Tem essa contrapartida, eu, ao invés de pagar o imposto de renda, eu vou doar parte do valor que eu tenho, né? A pagar, eu vou doar o fundo municipal do idoso. E, através dessa doação, eu vou ajudar a financiar projetos voltados para a população idosa da minha cidade. Olha só. Ah, é um trabalho lindo também. É isso. E você pode doar ao longo do ano. Você pode fazer isso durante o ano. Ah, hoje eu tenho um recurso. Vou, faço a doação. Posso, estou fechando minha declaração do imposto de renda, opa, posso doar também. Então, você tem várias oportunidades, vários momentos, né? Ao longo do ano, ao longo de todo esse período que você pode fazer, né? Essa contribuição. Por isso que o Escuta Mana tem essa finalidade para que a informação chegue de uma maneira diferente para você. Porque, talvez, as pessoas, assim, ah, eu quero doar mais. Como é que eu faço para fazer parte também dessa equipe de uma maneira indireta? Ou direta, enfim. Mas você também contribui. Então, Escuta Mana, ela tem justamente essa finalidade de levar essa informação até você. Poxa vida, eu não sabia que eu, né? De uma certa forma, posso ali contribuir com o parque municipal do idoso. E, justamente, dando essa contrapartida, né? Em relação ao imposto de renda. Muito legal. Sim. Então, a sua contribuição ao fundo, ele vai ajudar. Ele vai ajudar o parque municipal do idoso. Ele vai ajudar lá no acolhimento, na instituição de longa permanência. Ele vai ajudar o PAD a ir fazer suas visitas. E vai ajudar o Viver Bem, como outros projetos voltados, né? Para a população idosa. É importante lembrar que não é só para o idoso que está na fundação, que é assistido pelos programas da Fundação Doutor Thomas. É de todo o município. É aquele idoso que está lá no grupo, lá no Santa Itelvina. É o idoso que está lá no Educandos. É o idoso que está na Cachoeirinha. É o idoso que está em Aparecida. É o idoso que está em todas as zonas que são contempladas. Então, todas essas contribuições, elas ajudam nesses projetos. E eu acho muito legal eles já, imaginando eu aqui, né? Eles organizando já a mochilinha. Ah, eu vou para a minha zumba. Ah, eu vou para a minha hidroginástica. Coloca a roupa de I, que agora todo mundo fala isso, né? Coloca a roupa de I e já foi, já foi praticar seu exercício. E quando volta para casa, já tem ali também uma instrução de qual alimento deve comer, de como deve proceder. Isso é muito legal. Inclusive, essa é uma excelente oportunidade para que a gente possa parabenizar todo esse trabalho multidisciplinar da equipe da Fundação Dr. Thomas, porque a gente não fala necessariamente ali, por exemplo, do educador físico, da fisioterapeuta, mas a gente também fala dos cuidadores, né? De idosos, das pessoas que limpam, das pessoas que estão na manutenção, das pessoas que estão ali na administração, das pessoas que estão pensando em projetos, das pessoas que estão executando os projetos. Então, assim, é algo muito grandioso, é algo muito legal de se ouvir, de se entender, de saber como é que funciona tudo, porque é o desenvolvimento de Manaus. E os idosos também fazem parte disso tudo, dessa estatística. Então, aqui, um abraço fraterno a todos vocês, a família da Fundação Dr. Thomas, dizer que é um trabalho muito, muito, muito legal mesmo e que a gente vai pulverizar, vamos colocar assim, em todas essas atividades de vocês, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, até porque o Escuta Mana está em todas essas plataformas, justamente para que você saiba como é que funciona tudo isso. E o idoso é vida, e o idoso é energia, é experiência, é história. Eu me amarro sem estar do lado de alguém assim e ouvir as histórias, de fato, que eles têm para contar. Então, fica o convite para você ir na Fundação e você vai ouvir muitas histórias, que eu acho que você vai poder também colaborar com essas histórias aqui no seu... Ai, adoro! No Escuta Mana, pode ter certeza. Ah, que legal! Vai ser um prazer muito grande. Qual vai ser o próximo evento de lá de vocês? O próximo evento é o Dia das Mães. Ah, o Dia das Mães. Vai ter a festa no Parque do Idoso, vai ter o evento no parque e também nós vamos festejar também na ILPI. Ah, então é feito, vai ser uma festa maravilhosa lá no parque, porque eles esperam, eles sabem o calendário das atividades e eles ficam, né, só na expectativa. E eles levam, né, seus filhos. É um momento realmente de grande, assim, de participação e descontração também. Olha só. E vai ser uma festa linda. É sempre uma festa muito bonita. E, pois é, inclusive vocês têm um calendário, né? Aí você falou agora do Dia das Mães. Aí após o Dia das Mães temos o quê? Aí nós temos a nossa festa junina. Ai, que delícia! Aí é maravilhosa. É uma festa, assim, tanto na Fundação, né, lá no Parque do Idoso, como na Fundação, porque nós fazemos na área externa. Então nós temos quadrilhas, nós temos a... A noiva, né, tem. A noiva, o noivo, a rainha, a caipira, o rei. Então, tudo que uma festa tem direito, a Fundação também proporciona. Eu acho mais legal, sabe, o que é, por exemplo, eu acompanho nas redes sociais, né? Aí, sei lá, tem um café da manhã, aí tem um DJ, aí eles ficam lá dançando, comendo. Falei, gente maravilhosa, vou passar um dia lá com eles também, né? É, lá no hall da lanchonete do parque. Isso. Então tem esse momento também. Então é o dia a dia da Fundação Dr. Thomas, né? Proporcionando essa qualidade, proporcionando esse envelhecer bem. Olha só, que legal. Gracilene, eu quero muito agradecer a participação, Gracilene Celestina. Ela é gerente administrativa da Fundação Dr. Thomas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta Mana, que inclusive está de portas abertas para esses jovens senhores e senhoras, para que possam vir aqui também, de repente, cantar para a gente, dançar. Eu acho que a gente tem que também, né, ter ali um movimento aqui no Escuta Mana, para a gente colocar também uma animação aqui. Eles serão excepcionais nisso tudo. Então, muito obrigada. Quero colocar aqui também toda a minha felicidade em relação a poder contar tudo isso aqui para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigada. Obrigada também, em nome de todos os idosos da Fundação Dr. Thomas, né? Eu agradeço também, né? A Fundação agradece esse espaço para poder, né? Para as pessoas conhecerem também o que é a Fundação. Para não associarem só a Fundação ao asilo. Associa a Fundação Dr. Thomas à gestão da pessoa idosa, à gestão da política do idoso no município, né? É um trabalho que a Prefeitura faz em benefício a todos os idosos, seja através do parque, seja através do acolhimento, seja através da visita em domicílio, seja através do viver bem nos bairros. Mas é isso, é que a Fundação seja vista dessa forma, né? Em oferecer, em proporcionar esse envelhecer com qualidade, esse envelhecer bem. E é isso que nós fazemos. Nós acolhemos e transformamos essas pessoas, né? A vida dessas pessoas. E é isso que nós queremos. Exatamente. Vocês transformam. Transformam. Isso é muito legal. Então, parabéns. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Gente, então esse foi o nosso episódio de hoje. Gostou? Eu achei sensacional. Inclusive, eu aprendi que a gente não se usa mais asilo, não. Asilo, epa. Não, agora... Agora eu já cheguei. Agora é o programa de... Instituição de longa permanência. Permanência. Pronto, viu? Escuta, amor não também é cultura. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.